Eis que Senhor dos Senhores, coloque os olhos nele, coloque os olhos nele, não desvio de olhar, coloque os olhos em Jesus, porque a palavra diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amado Igreja do Senhor, levante a sua cabeça, levante os seus olhos, passou o tempo de andar olhando para baixo, agora é tempo de ampliar a visão, agora é tempo de contemplar longe, agora é tempo de saber que Jesus vai fazer grandes coisas em nosso meio, Jesus já está fazendo e vai fazer grandes coisas em nosso meio, creia em nome de Jesus. Passou o tempo de olhar para baixo, agora a Igreja vai olhar para cima, vai olhar em frente, porque o passado já passou, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo, tudo, tudo e tudo, se para novo, em nome do Senhor Jesus. E você que está aqui nessa noite, que entrou talvez o coração angustiado, que a sua alma entrou abatida, a sua alma está encolvada, talvez pelo peso dos seus pecados, Deus está dizendo para você nessa noite, acabou o tempo na sua vida de viver assim, basta apenas que você entregue o seu coração, entregue a sua vida, entregue a sua alma, a esse Jesus que endireita tudo aquilo que está torto, porque no mundo tem o seguinte que está, pau que nasce todo, como é? Morre todo. Mas como já disse alguém no ídolo, o nosso Jesus, ele foi carpinteiro, e ele endireita aqueles que estão todos, para glória e o seu sangue. Amém, rapazes? Eu não tenho condição de fazer isso, porque minha vida já era torta, mas Jesus me endireitou. Igual aquele corinho, eu tinha uma vida torta, eu caminhava com um todo, a minha vida era toda torta, mas Jesus me endireitou. Jesus me endireitou da sua vida, está bem ou não? Você pode glorificar esse Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque Jesus nos endireitou. Eu quero convidar-vos, sabe? O vasco da cabeça nesse instante. Até a pouquinho estaremos participando da ser o Senhor. Eu quero ir rápido as palavras, eu não gosto de me demorar. Apenas para lutar, você que entrou aqui nessa noite. Você que entrou com a alma abatida, com a alma no chão, com a alma prostrada, encurvada, na sua existência. Para você ver se eu vou na igreja. E se Deus trocar no coração, essa é a noite que eu vou entregar a minha vida a Ele. E o Espírito de Deus focou na tua alma, focou na tua vida, nesse momento. E a quem pergunta nesse instante, você nessa noite, quer entregar a sua vida a Jesus? Se quiser, apenas levanta-me de suas mãos, nós iremos orar por você agora em nome de Jesus. Temos um jovem ali atrás. Mais ou menos essa noite, eu vou te entregar a sua vida a Jesus, me fazer um compromisso com o Senhor. Dizia, agora eu quero mudar de vida, agora eu quero que minha alma se indirente. Eu quero viver uma vida correta, eu quero viver uma vida de paz, de alegria no Espírito Santo. Eu quero deixar de ser religioso e agora eu quero servir a esse Jesus. Se tem mais alguma pessoa nessa noite, levanta-me as suas mãos rapidinho. Eu vou te falar agora com você em nome do Senhor. Não deixe essa oportunidade passar. Deus, eu tenho certeza de Deus, falou no coração. Se você quiser, levanta as suas mãos em nome de Jesus. Se você não quer essa noite, minha oração é que o Espírito Deus traga com a tua alma, com a tua vida em nome de Jesus. Que você faça essa decisão, o quanto antes, para a glória do Senhor. Chegue aqui, algum diário que me convidasse, se joga a vir aqui à frente, nós vamos orar por ele. No seguinte, estaremos participando da cena do Senhor. Amém.